Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem, velho? É, desculpa, eu já vou adiantando que hoje não tem absolutamente nada de conteúdo É mais uma conversa em simples entre eu e você, você e eu Esse aqui é o Tom, pra quem não conhece, é o meu feinha Mas enfim, velho, eu quero conversar com vocês diante ao que eu venho produzindo aqui pro canal nessa última semana E pra quem não sabe, eu postei um vídeo de história Postei um vídeo também falando um pouco sobre um gosto lá que eu gosto Que é assistir vídeos de pessoas comendo comida E também um vídeo da origem do YouTube E depois desses vídeos, eu comecei a escutar alguns comentários meio ruins Então é por isso que eu tô aqui hoje Adiantando, esses três vídeos que eu postei foram vídeos programados Pra quem não sabe, eu tava fazendo uma viagem Eu fui pro Paraguai, eu fui ver as cataratas do Iguaçu Eu quase fui pra Argentina Eu tinha tirado umas férias, umas férias de uma semana E aí eu postei esses três vídeos e deixei programado lá E fui aproveitar a vida, velho Fui, mano, fui viajar Possei esses vídeos e esses vídeos foram muito maus Comparados com as views que estavam alcançando Os vídeos estavam pegando 100, 200k E esses meus últimos vídeos estão com 30, 50k É muita coisa, não tô reclamando Só que perto do que tava é pouco Pouco entre aspas E depois disso, eu comecei a receber comentários de pessoas falando Que eu tava falido Que eu tinha mudado de conteúdo E a pessoa ia se desinscrever E coisas desse tipo Sendo que não Eu não mudei Eu não mudei de conteúdo Eu nem penso em mudar Eu vou continuar fazendo os vídeos que estão em alta Vou continuar fazendo vídeos de opinião e de comentário Que estavam dando certo Eu vou continuar Eu só tirei umas férias, mano Porque de verdade, eu tava precisando Até porque eu já tô aqui no YouTube há dois anos Imagina Dois anos seguidos sem sair desse quarto Procurando tema Imagina, velho Dois anos seguidos, velho Era essa a minha vida Eu não tava mais aguentando ficar aqui Eu tava literalmente ficando doido, mano Eu só pensava no YouTube Em vídeo Em tema E eu tava ficando doido E aí eu fui tirar um tempinho pra mim, mano E foi isso, tá ligado? Por isso que eu postei vídeos Que não eram Que estavam em alta Por isso deram menos views E quem assistiu foi muito mito Que é os inscritos de verdade Não tão pela notícia, saca? E aí eu tenho que agradecer a vocês Que assistiram esses vídeos Que eu postei, mano Inclusive, mano Eu quero de verdade Falar com vocês Que se vocês tiverem a oportunidade De sair da internet E viajar E aproveitar, mano Vocês têm que fazer isso Porque, infelizmente, a internet Virou um lugar muito caótico Muito tóxico, velho E... De verdade, mexe com você Mexe em todos os sentidos Principalmente mexe com o seu psicológico, velho Porque eu tava ficando doido Sério, eu tava ficando doidão E aí eu saí Eu saí com o Stott Eu saí até com o Katakuri Que foi um cara Que fez um monte de vídeo Me criticando aqui na comunidade A gente saiu A gente aproveitou demais Deixou esses negócios de crítica pro lado Mano, e aproveitou, velho Se vocês tiverem a oportunidade Vão aproveitar também, velho Vão sair Vão se distrair O mundo já tá uma merda, velho Esse negócio de pandemia Tá uma bosta Eu não suporto mais Se deitou, filho O mundo já tá uma completa merda Por conta dessa pandemia E eu acho que pra gente Que é brasileiro A gente tá longe de encerrar Esse negócio de pandemia Porque, infelizmente Tá complicado Eu acho difícil encerrar esse ano Ou esse ano que vem Porque tá complicado Então, eu acho que a gente vai ter que aprender A viver com esse negócio E... Se adaptar Se cuidar Tomar cuidado E viver, mano Que sério Tá ficando doido E eu tava precisando Desse tempinho pra mim Essa uma semana Então, num geral Eu sei que esse vídeo Vai pegar duas views Mas num geral Muito obrigado Que me acompanhou Nessa uma semana Que eu tava fora Que eu não respondi comentários Que eu não fiz nada E postei qualquer coisa Apenas pra ter algo no canal Do que deixar sem nada Muito obrigado Vocês são os inscritos de verdade E... Relaxa Quem tava achando Que eu tinha mudado de conteúdo Que eu ia fazer vídeo somente assim É... Não Pode ficar tranquilo Que segunda-feira eu tô voltando Vou voltar com os meus vídeos de boa e normal Enfim Segunda Tamo de volta É... Vou fazer vídeo da minha namorada Pra quem foi esperto já sacou Tem um nome parecido com o meu Na verdade igual E... É isso aí Até segunda-feira Que no caso Eu vou postar esse vídeo hoje No sábado Não sei E é isso aí Tom Dá tchaué pro povo E... É isso aí Feião Muito obrigado Quem me acompanhou Segunda-feira Tamo de volta E mais motivado do que nunca E... É isso aí Mano Fui Beijão Não posso dar um beijo na minha mão Porque tá com muito pelo E é isso aí Gato feio Gato me deixa cheio de pelo E é isso Fui Beijão Já dei Fui Mais um milhão de vezes Tchau Tchau Tchau